Tá procurando um creme para pentear, um finalizador para chamar de seu Que além de deixar os seus cachos lindos, também vai entregar tratamento aos fios Então vem pra cá porque hoje tem muita coisa bacana E aí minha gente, tudo bem com vocês? Este vídeo foi uma sugestão da inscrita Andréia E ela falou o seguinte Cássia, faz um vídeo de finalizadores que entrega tratamento aos cachos Vem um vídeo antigo da Mari Moreno Faz um atualizado, você é linda, amo seus vídeos Beijos Andréia, beijo pra você Eu te peço nesse momento o seu like, ele é muito importante A maior parte, assiste, mas não deixa o like gente Deixa porque ele é importante porque assim você envia esse vídeo para mais pessoas E também se você me conheceu agora, te convido a se inscrever aqui embaixo É rapidinho, aqui tem muita coisa bacana e sim eu sei que eu posso te ajudar Vou iniciar com essa coisinha aqui que eu sou apaixonada e por culpa de muitos de vocês Máscara 2 em 1 da Arvenzes Este daqui, é claro, é uma máscara e também é um creme para pentear Eu, Cássia, prefiro como máscara, por quê? Justamente para poder aproveitar o cuidado dele com o cabelo Num longo prazo Então, eu usei ele hoje, um exemplo Eu vou lavar daqui dois dias Então, ele vai ficar no meu cabelo por dois dias Então, ele vai manter esse cuidado por mais tempo Eu adoro esse creme Aplicado no cabelo de úmido para mais molhado Rende muito bem Tem uma fraca que é maravilhosa É no e low pool, vegano Não é muito barato, não é Mas, para mim, isso aqui é perfeito E eu sou apaixonada pela máscara 2 em 1 da Arvenzes Seguindo aqui, ainda dos mais caros Eu vou aqui para Crespo Power Que é o concorrente aqui, né? É excelente E aqui também vou colocar um ganchinho para o Cachos Não vou colocar aqui o África, por quê? Gosto muito do África Mas, se for pensar dos três Ele é um creme muito bacana Muito mesmo Mas, não acho que ele entrega tratamento a longo prazo para os fios Ok? Ele é muito bom Eu adoro ele Adoro demais Mas, pensando nesse caso No tema de hoje Para mim Eu prefiro ou o Crespo Power Ou, então, o Cachos Ok? Esse aqui, então, mesmo que é o Cachos O cabelo fica muito legal com ele Muito mesmo O único problema para algumas pessoas É porque ele contém óleo de coco Esse aqui não contém Certo? Então, se você for uma pessoa que não gosta de óleo de coco Você vai para o Crespo Power Porque ele, de fato Ele vai entregar peso para o cabelo O cabelo vai ficar macio Nutrido Gostoso Duração Tanto esse, quanto também aqui o Cachos Ok? Para mim, os dois estão na mesma barquinha Seguindo aqui Tenho aqui Essa coisa bem maravilhosa Que é o Hope Da Abela Esse creme aqui Ele é simplesmente Maravilhoso Bastante pesado Quem é aqui Do deserto Levanta a mão Porque eu sou a pessoa do deserto Quem não sabe o que é deserto Gente, é o cabelo que é muito seco Meu cabelo é muito seco Certo? Então, esse creme aqui Vai te entregar Também uma nutrição muito boa Muito mesmo Aplique com cautela Porque ele pode sim Vir a pesar Que a gente é o cabelo Um pouco mais tranquilinho Ok? O meu cabelo Que é um cabelo muito seco Eu apliquei Uma quantidade legal Cabelo mais molhado E assim Ficou bacana Não se pesa nenhum Porque para poder pesar O meu cabelo Já falei com vocês Gente, é difícil demais Ele é muito seco O cabelo Ele fica Ele se mantém Por um bom tempo Você sabe assim Que você sente Que ele rendeu Também é No e low pool Vegano Aliás, aqui até então Os três São cremes no e low pool Ok? Seguindo aqui Vamos para O Be Strong Da Curly Care Esse creme aqui Eu fiquei também Extremamente Apaixonada por ele E também Por culpa de vocês Culpa de vocês Esse creme Ele é muito bom Ele entrega um cabelo Também Que eu senti em mim Tá? Que é minha espécie Tá gente? Nutrido Nutrido Com brilho E também uma duração De fato Desse cuidado No longo prazo Muito bom Ele Me trouxe assim Um cabelo Que eu É um pouco difícil Descrever Assim A beleza Que ele me trouxe Sabe? Achei ele muito bacana Para mim Ele me trouxe Uma definição Muito boa Tanto em relação A ritual Quanto em relação A day after E para mim O cuidado Que eu tive Se manteve muito bem Com esse creme Para mim Ele é realmente Excelente Ainda que Em relação a cremes Que são um pouco Mais caros Também tenho aqui Esse creme Que é uma nutrição Também Se for olhar aqui A maior parte É nutrição É porque a gente Gosta de nutrição Eita É por conta disso Então Creme de Murumuru Da Cacheados Esse creme aqui É simplesmente Também maravilhoso Quem está procurando Uma nutrição Power Pesada Esse aqui Entrega E muito O cabelo Fica com um brilho Muito lindo Rende muito bem A aplicação desse creme É uma aplicação Simplesmente Maravilhosa Maravilhosa Você Que gosta Daquela aplicação Que o cabelo Dá aquela Desmaiada Ele aqui Entrega Assim Uma aplicação Simplesmente Perfeita Também é um creme Que é Low pool Vegano Deixa eu ver Se tem algum Que não é Low pool Aqui Eu acho Que todos Eles são Todos eles são Em mim Achei ele Realmente Um creme Bem nutritivo Muito bom E rende Rende assim De fato Esse cuidado No dia seguinte Ainda que Tem um Que é um pouco Mais em conta Que é O da Mavi Esse creme Também É uma Creamy Muito boa Porque Ele contém Macadamia E a macadamia, para aquele cabelo que é seco, é muito bacana É muito bacana Também acho que ele é um produto que se você aplicar em excesso Depende do cabelo, pode ser que pese Então ele é um creme que é um pouco mais molinho, mais puxentinho, da forma que eu adoro Mas vá com cautela Não aplique demais só porque ele é um pouco mais molenguinho Porque você pode ter um efeito contrário ao que você espera Ache ele uma opção muito boa, muito mesmo Ele rende muito bem, dá um cabelo legal, comprido Coisa que a gente adora Acho que ele entrega muito bem essa proposta do vídeo Acho muito legal Seguindo aqui, tem aqui uma dupla que é maravilhosa e muito cheirosa Quem gosta de produto cheiroso, esse aqui você vai assim, mergulhar numa piscina Porque é cheiro que você quer, é cheiro que você vai ter Zenker Procurse Aqui eu tenho dois cremes, por quê? Esse aqui é um ativador e esse aqui é um creme para pentear definidor Os dois tem também o mesmo sentido Gosto de aplicá-los juntos e também gosto de aplicá-los separados Isso aqui, gente, entrega uma definição, uma fragrância maravilhosa, duradoura Quando você passar isso aqui, você não vai querer aplicar perfume no dia Porque não vai nem adiantar, vai ser apenas ele que vai comandar É isso, só isso O cabelo fica lindo, com brilho, com brilho gostoso, macio E você sente assim uma duração muito gostosa do toque do cabelo nos dias após a finalização Para mim ambos valem a pena, esse aqui você encontra apenas em site Aliás, a maior parte que também encontra apenas em site, né? Talvez depois eu possa pegar alguns baratinhos que entregue alguma coisinha Mas não vai ser tão potente como esses, ok? Mas pode ser uma opção depois dos que entregam baratinhos Se quiserem depois, me deixem saber aqui nos comentários, beleza? Acho uma opção muito boa E como eu falei com vocês, quem quer perfume aqui vai encontrar Tem um creme que não está comigo aqui agora porque eu interessei a minha irmã Porém a foto dele está aqui É o Cachoterapia da Bela Berê Esse creme aqui, gente Eu sugiro que se você puder, você utilize ele É maravilhoso Também dois em um, assim como o Arvendes é uma máscara E também é um creme para pentear Ele entrega tudo e mais alguma coisa E no dia da minha resenha, eu falei com vocês a palavra qualidade Você vê o cabelo com uma resposta simplesmente perfeita O cabelo fica lindo com ele Pelo menos assim, a minha experiência foi simplesmente maravilhosa Então esse aqui pra mim Se eu for pensar de todos aqui Eu acho que ele é, assim, o mais O mais, mais Eu não coloquei aqui uma classificação Mas ele pra mim é um creme que, assim, entrega muita coisa Ainda pensando em relação a essa parte aqui Pra quem pensar em óleo Aqui eu tenho duas opções Que são dois óleos de argam Aqui eu tenho o arganóio da Lula Que, assim, é maravilhoso Muitos de vocês, muitas de vocês conhecem o quanto que esse óleo aqui Ele é perfeito Mas também convido conhecer esse aqui da Keraziz E esse aqui em especial A própria promessa dele é justamente isso É manter os cuidados no seu cabelo a longo prazo Você vai usar ele na finalização Na finalização E use ele antes de aplicar o creme para pentear Esse óleo aqui, ele é perfeito Esse aqui também, eu amo ele Mas hoje, esse aqui pra mim ele superou Porque o toque do cabelo, gente É um toque maravilhoso As partes que são porosas Elas ficam, assim, altamente gostosas Macias Aquele toque áspero que tem a parte porosa Some Então eu convido muito a conhecer esse óleo aqui Que é um óleo sério da Keraziz Esse óleo aqui, ele é simplesmente maravilhoso Além de tudo, também ele é protetor térmico Então você vai, assim, se beneficiar de uma forma maravilhosa com ele Gente, é isso Deixa eu ver Acabou? Acabou Acabou Ai, ai Se você ficou comenta agora Comenta pra mim Qual que é a temperatura Que está na sua cidade Porque aqui Tá tão quente Que Maquiagem Não dá É água O tempo todinho aqui Indatando Ai, é isso, gente Fique com Deus Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau